Ah, que filha da p***, velho. Não, Sherry. Pô, tadinha da Sherry, cara. Deixa eu ver aqui a vida dela. E fala galerinha, aqui é o Minsky. Terceiro episódio do nosso detonado de Resident Evil 2. Vamos lá, dar continuidade. Já vamos levar a bomba e o detonador. Então, bora lá. Então aqui, no helicóptero, nesta porta, a gente utiliza a bomba. Beleza. Só seguir pelo caminho novo. E a gente chega aqui na sala do Chef Irons. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the Mayor's daughter. I was told to look after her. But I failed, miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. I think the taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. So, beleza. Tá aí o Chief Irons, que é um grande FDP, né? E um maníaco. Beleza, a gente segue por essa porta. E vamos para a próxima. No final do corredor. Alguns passos. Mais alguns passos. Aqui, já de frente, tem um documento. Quem quiser ler, é só pausar. Então, beleza. Aqui nesse quarto escuro, é só vir aqui e acender o interruptor. Então, tá aí. A gente encontra a Sherry. Espera. Deixe-me ir! Lá, lá. Eu não sou um zombie. Você está segura agora. Leon, come in. Eu encontrei a garota. E eu acertei o caixão que estava bloqueando o corredor. Entendido. Meu nome é Clare. O que é a sua? Sherry. Você conhece onde seus pais estão? Eles dois trabalham na Umbrella Chemical Plant. Near the city limits. A chemical plant? Então, o que você está fazendo aqui? Minha mãe me chamou e me disse a ir para a polícia porque era muito perigoso para estar em casa. De acordo com as coisas, eu diria que ela era certo. Mas é perigoso aqui também. Você melhor irá comigo. Mas há algo fora. Eu não sei o que é. mas eu vejo ela. Muito maior do que nenhum desses zombies. E ela está vindo depois de mim. O que foi isso? Isso é o que eu estava dizendo, Gildo. É aqui! Sherry, espere! E agora a gente retorna. Seguimos aqui pelo corredor do tigre. Chefe? Então, está aí. O chefe Irons vazou. E nos deixou uma chave. Está aí. Prescent Key. Examinando ela. Ela vira Heart Key. E aqui na cadeira dele. Temos o Fire. O Diário do Chefe. Beleza. Vamos retornar lá pelo corredor do helicóptero. E agora vamos acessar aquela porta no corredor dos corvos. só seguir direto. Já pega esta erva. A gente desce por aqui. já tem mais duas. A gente segue por aqui. aqui neste corpo já examina para pegar a munição 9 milímetros. E a gente segue direto por esta porta. Usa a Heart Key e já descarta. mais duas ervas aqui. Aqui. Nesse corredor com as janelas estouradas vamos direto lá para baixo. e aqui embaixo é o seguinte já de cara vai ter este primeiro cachorro e depois mais dois. É só ir atirando uma bala por vez e a Coach você tem que ficar ligado para a bala não acabar ela acaba muito rápido. Aí recarregou. Aqui a gente sai correndo atira no primeiro segue correndo e atira no segundo e vai administrando. Porém se você não tomar cuidado com a munição acontece isso aí. Então a Coach a munição acaba muito rápido tem que ficar ligada. Mas basicamente é isso. Espera ele levantar atira atira e administra a munição. Beleza. vamos seguir por esta porta então beleza aqui já temos outra erva apesar dela estar em fine eu vou utilizar esta erva porque ela tomou um dano e eu também preciso de um espaço livre porque eu vou pegar uma vermelha em breve. Aqui temos o mapa e neste painel vamos fazer um puzzle que envolve matemática. bom aqui a sequência é up up down up down up é mais 36 e o down é menos 14 então mais 36 up mais 36 up novamente agora é menos 14 down mais 36 o último é down menos 14 para dar 80 tá ele liberou o painel porém ainda não podemos acessar então vamos retornar Resident Evil 2 então aqui ó pegamos aquela erva vermelha na qual eu mencionei e agora seguimos aqui pelos esgotos já vamos entrar nesta porta uma save room beleza aqui eu vou aproveitar para trocar o meu armamento e guardar este monte de ervas aqui eu vou precisar da diamond aqui eu vou guardar a minha pistola trocar pela bolgan a munição da bolgan a gel launcher e também e também o isqueiro beleza aqui nós temos ink ribbon vou apenas unificá-los e devolver aqui para o baú então está aí bolgan equipada e bora lá sherry i've been looking everywhere for you i was so worried we've got to go now honey okay if we stay here that monster will find us let's go no i won't what's the matter don't trust me it's not that claire it's because of my daddy he's over there i heard call my name daddy must have been attacked by the monster i have to help him wait sherry don't go alone sherry sherry então beleza aqui assumimos o controle da sherry no inventário dela ela só tem a posse de um first aid spray e a foto da família dela então beleza bora seguir aqui pelo elevador e lá em cima já fiquem ligados porque aqui tem dois cachorros ah que filha da p*** não sherry bom aqui na parede nós coletamos o mapa e aqui embaixo nós vamos fazer um mini puzzle que é apenas empurrar estas caixas e transformá-las em uma ponte aqui no painel nós vamos ativar o botão para poder encher o tanque com água p*** tadinha da sherry cara deixa eu ver aqui a vida dela ah tá de boa bichinha tomou duas mordidas aqui na estante pegamos a present key que examinando se transforma na club key então beleza bora voltar e tentar não ser mais mordido bom vou fazer esse caminho aqui debaixo tentando desviar desses cachorros porque aqui nós vamos ter munição para G launcher lembrando não é obrigatório você vir aqui a não ser que você queira as munições vamos retornar e correr direto para o elevador que filha da mãe corre corre vai 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 deu certo clare are you there sherry are you ok did you find your dad yes i'm ok but i couldn't find him but i did find something else for you here here's another thanks sweetie now why don't you come over here i want you to stay with me clare i can't reach the ventilation hole anymore but don't worry i'll find another way i can take care of myself wait sherry come back sherry 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 então beleza a sherry vazou de novo e aqui a gente coleta a club key e a munição para gel launcher então beleza galera eu vou encerrando daqui este terceiro episódio gostaria muito do feedback de vocês a opinião de vocês sempre é muito importante galera muito obrigado a todos até a próxima e fui do 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 E aí